Então galera, atualizando o Guia de Drop de Livro de Habilidade aqui, Sankseya Way, que já tem mais de um ano, se não me engano, que eu já trouxe o Guia de Drop de Livro de Habilidade. Tem outros Guias de Drops, inclusive, no Guia para Iniciante, igual esses aí que vocês viram na tela. Se vocês estão procurando algum tipo de item, dá uma olhada lá na playlist do Guia para Iniciante para vocês verificarem o que vocês podem achar em abundância até o momento que eu conseguir gravar aquele vídeo. Estão fazendo aqui o Guia de Drop 2.0 do canal, porque teve grandes atualizações, bora lá. Primeiro, nós vamos fazer aqui no diário. No diário, a gente consegue algumas recompensas semanais, beleza? E mensal também. Na Torre do Selo, nós conseguimos exatamente 54 fragmentos para você fechar a Torre do Selo, tá? Isso só para quem fecha a Torre do Selo. E aí, você ganha um baú que pode vir mais 5 frags de Livro de Habilidade. Aqui, então, vai ser aleatório. Também temos o Desafio Ártico. No Desafio Ártico, nós ganhamos 8 fragmentos, né? 4 aqui para completar cada um. Pelo menos, esse Desafio Ártico está com essa restituição atual. Então, totalizando, 8 por mês a mais. Nos 12 templos de Hags, nós conseguimos 10 por semana também. Lembrando que, tanto do fácil, médio e difícil, as recompensas de Livro de Habilidade é a mesma. Porém, eu vou deixar nos cards como que muda, né? Algumas recompensas você ganha mais no difícil. Se você nunca viu isso, segue aí nos cards o vídeo de comparativo de recompensas do modo fácil, médio e difícil. Mas, para esse vídeo aqui, a gente está falando somente de fragmentos de Livros Azuis. As 3 dificuldades dão 10 fragmentos de Livros Azuis. Isso por semana, com 40 mensais. No ciclo astral, também é semanal. Nós conseguimos 4 fragmentos por semana do ciclo astral. Totalizando, vai dar 16 por mês, né? Então, vamos resgatar as recompensas aqui. Sempre vem no terceiro, tá? Indo aqui na área de PVP, indo na Arena de Honra, que é um lugar também que dá bastante recompensa, diga-se de passagem. Aqui, você vai em recompensa, completando essas missões. Sempre oriento vocês a pegarem no modo mais difícil, até recarregar 10 aqui, tá? Para quem está começando o jogo, atualiza até parar de atualizar. Você vai ganhar essas recompensas. Nós conseguimos aqui, por semana, mais 2, 4, 6, 8 por semana. Vezes 4, vai dar 8, 16, 24, 32 fragmentos por mês aqui. Um livro de graça aqui também, né? Bem fácil nos Dueros Sagrados. Na Arena de Cavaleiros, nós ganhamos essa moeda aqui, que é a ficha de desafio. Aqui, eu consigo 1 fragmento por dia, tá certo? Você vence aqui 2 vezes os inimigos. Eu só jogo no rank mínimo, tá? Então, se você é de rank mais alto do que eu, com certeza você vai conseguir mais fragmentos de habilidade do que eu. Aqui, ao mínimo, dá para pegar 1 por dia. Ao atualizar, até eu pegava aqui, igual esse time aqui. Aqui, eu acredito que eu vou vencer, porque eu vou ganhar 50 fichas. Lembrando que é 500 fichas para 1 frag, tá certo? Vou pegar a vaquinha de novo aqui. Eu já ganhei 100 pontos aqui, beleza? Aí, eu já faço isso daqui. Aqui, eu vou ganhar 275 pontos. Então, deu 375 pontos. Diariamente, eu ganho mais 120 pontos. Ou seja, já vai dar aí 395 pontos. E toda segunda-feira, eu ganho 450, que vai dar o suficiente aí para dar 500 e pouco, né? Se você melhorar o seu rank, você vai ganhar mais recompensas aqui de fichas, tanto diárias quanto fichas semanais, beleza? Referente aos duelos galácticos, nós conseguimos também esses pontinhos aqui, tá vendo? Que a gente consegue 700 aqui também de bônus. E eu consigo farmar, eu estou no diamante, é 8400. Mas no platina, é 7200. E são 2500 pontos. A gente consegue pegar um fragmento de Libra Azul lá na loja. Vou falar que a gente consegue pelo menos 3 fragmentos aqui de boa. Ficha da Legião, tá certo? A ficha da Legião, você consegue comprar um fragmento de Libra Azul, é 1920, se eu não me engano. Que é o recomendável, não compro por mais de 2500. E às vezes, vende também por 1280 na ficha de Legião o fragmento. Sempre deixa mais de 2000 ficha de Legião disponível para você comprar com promoção, tá? Que se você comprar 3 de 1280, é como se você ganhasse um fragmento, se eu não me engano, a mais. Então, bora lá. Aqui você ganha aqui, ficha de Legião. Olha só. 50 aqui. Vamos de novo. Ganhei mais 50. Ganhei mais 150. Ou seja, só aqui eu já ganhei 250. Aqui, semanalmente, nós ganhamos mais 2880. É praticamente uma ficha, um frag, né? De graça aqui também. E falando em Legião, a gente ganha também por semana mais 3 fragmentos de Livro de Habilidade por semana aqui, totalizando 12 por mês. Fazendo também o chefe da Legião, tô fazendo o Blix aqui, a gente consegue aí mais 90, beleza? Pelo menos no ranking que eu estou atualmente. Eu tô aqui pra pegar 2 bosses, ó. Vamos ver quantas fichas que vai dar aqui, ó. Deu mais 510 fichas. Olha o tanto de fichas que deu aqui. Vamos mais um aqui. 520. Então vai aumentando aí as fichas também, beleza? Também tem as fichas que você ganha por rank de dano. Só recompensa por eliminar o chefe. Pegamos aí mais 47. Eu esqueci de fazer o chefe da Legião, mas eu ganhei 50 aqui, ó. Só porque eliminaram lá o chefe. Ganhei mais 400 fichas aqui, ó, por ficar em primeiro lugar em um dos bosses, tá certo? Da recompensa da Legião. Então, olha só. É muita ficha que a gente ganha, galera. Aqui também dá pra você ganhar mais 3 fragmentos de Livro Azul, totalizando 12 por mês. Só que aqui você vai ter que caçar bastante diamante pra você ficar entre os primeiros. Mas o top aqui é até o rank 5, tá? Que aí você ganha os 3 fragmentos semanais. Eu normalmente vou aqui, faço isso e dou também duas vezes, assim. Aí se você quiser competir com quem vai doar mais diamante aí, fica a seu critério. Se você achar que vai valer a pena ou não. Toda vez que você doa um frag também pra alguém da sua equipe... Você também ganha mais moeda, 80 de ficha de Legião Cru. Eu ainda vou fazer o chefe da Legião e colocar aí pra vocês o resultado, o print, beleza? Então, todas essas fichas aí que eu citei pra vocês, vocês vão trocar aqui, ó. 40%. Quando tiver 60%, tá muito bom trocar aqui. Na Arena de Honra dos Duelos Galácticos. Na Loja Estrela, você consegue também 20 fragmentos baratinho. Você precisa fazer 100 invocações por mês. Então, assim, até quem não gosta de rodar o gatinho furo, né? Que são as pessoas mais raras aí. Conseguem fechar aqui. Então, vai dar 200 invocações por mês. E você consegue pegar mais 40 fragmentos pela Loja Estrela. Condenei o visual porque esse vídeo, ele será feito de vários cortes. Mas vamos lá. O próximo item nosso aqui é o PVP Mili. No PVP Mili, a gente ganha 10 fragmentos por cada bilhete, tá certo? A gente ganha 10 por mês. Então, totaliza aí 100 fragmentos. Desde que eu consigo aí as 6 vitórias, beleza? O lance é, ah, né? Mas aí eu não vou participar do PVP Mili porque é PVP. Vou esperar pra ver, mas seu bilhete tá aí. Então, cada um desse aqui é 10 fragmentos. A diferença é que toda vez que você joga o PVP Mili, uma vez por mês, você ganha 30 fragmentos extra por mês desde que você participa daquele PVP Mili. Por isso que eu participo de todos, mesmo sendo PVP. Gasta lá os meus douridos pra recuperar aí as derrotas pra conseguir 30 fragmentos a mais por mês, beleza? Então, a galera que esquiva o PVP e fica guardando o PVE perde aí esses 30 fragmentos que dá por mês, beleza? Agora, o que dá por bilhete, esses aí ficam guardados pra sempre. Então, se você ficou 3 meses aí, juntou 30, você vai ter 300 fragmentos mais os 30 daquele PVP que você realmente quis. Mas, se eu não juntar 3 meses, gastar durante esses 3 meses, todas as vezes que eu conseguir as recompensas PVP Mili, eu vou ficar com 60 fragmentos a mais, 390. Os 300 que eu tenho direito por ter 30 bilhetes, e os 90 a mais porque eu participei de 3 PVP Mili e peguei a recompensa total, que é a recompensa de baixo, e só dá pra pegar uma vez ela, beleza? A de cima dá pra pegar várias vezes, que é o que a gente fica repetindo aí no loop, tá certo? Outra recompensa que nós conseguimos aqui, esse daqui eu vou colocar que é mensal, que é proporcional, porque na verdade a recompensa é um livro azul inteiro, e a gente consegue em aproximadamente 5 semanas. Recomprando um livro azul pela luz estelar do santuário. São 250 luzes estelares que nós precisamos para pegar o livro azul inteiro, tá certo? Aqui a gente consegue por semana 24 fragmentos desse luz estelar, não é fragmento não, é luz estelar, e conseguimos aqui também no diário 4 por dia, tá certo? Então o 24 vezes 4 mais os 4 vezes 30 aqui, nós conseguimos 216 luzes estelares para pegar, pra quem não sabe, no mercado, não estou gravando esse vídeo no fim de semana, mas você vai aqui no sábado e domingo, vai ter um pacote aqui de 250. Enquanto tiver válido desse pacote, aí vai ter esse bônus aí dos fragmentos que eu vou citar agora. Como a gente consegue o livro azul inteiro, somente quando era 250, mas a gente pega 216, então daria aproximadamente 25 fragmentos que você consegue aqui, né? Só que você vai ter que esperar uma semana a mais aí para juntar os 250 e comprar o livro inteiro. Então aqui a gente consegue 25 fragmentos. Só free to play. Pode ter algum evento que pode dar essa recompensa aqui também, fechou? Esses aqui são opcionais, tá? Dá para você pegar, depende aí da situação. Mas vamos lá, toda vez que chega um personagem novo, nós conseguimos pegar também pelo menos 3 fragmentos de livro de habilidade. Todo mês vem um personagem novo, pelo menos. Aqui a gente consegue de 1 a 3, então normalmente você ganha 3. Dá para pegar até 9 por mês, mas você ganha 3. Então são 3 fragmentos de bônus que nós temos por mês, graças a esse evento aqui que é free to play também. Também temos o treinamento dos personagens. Nós conseguimos também até 2 livros de habilidade de restituição. Se você upar as skills dos personagens, ah, eu peguei ele e vou investir nele. Então se eu upar uma skill para o level 2, você ganha 5 fragmentos. Upar skill para o level 3, você ganha mais 10 fragmentos. Ou seja, ganha 15 fragmentos para cada skill level 3 que você botar no personagem do banner. Totalizando 60 fragmentos, 4 skills, normal todos vêm com 4 skills, você ganha 2 livros azuis a mais. Se você está dando tiro também, é flopadíssimo aí no banner igual eu, então aqui eu vou pegar também. Eu inteirei, eu peguei o meu banner aqui, eu vou deixar o vídeo de invocações do Shura por curiosidade, se vocês queiram ver eu dei 130 tiros nele, mas eu continuei dando mais tiros nele para eu pegar mais uma cópia via fragmento, beleza? Consegui aqui com 180 tiros, eu falei, ah, vou dar mais 20 tiros aqui que eu vou ganhar mais 5 fragmentos. Mas você consegue também em todo banner inédito ou não fragmento a partir de 200 invocações. Normalmente eu pego por mês, já que a maioria das vezes flopa as invocações, eu consigo aí 200 e 300, e já que a média que eu pego no banner é 350 gemas avançadas. Então eu fecho esses dois, eu ganho aí normalmente 10 fragmentos por mês, só aqui da restituição, né? Mas vai ter mês que vai dar muita boa sorte, aí você economiza essas gemas para outro evento. Conseguimos um livro por mês ou 30 fragmentos pelo acesso mensal, é só você logar aí 26 vezes no mês, você consegue também um livro. Opções adicionais, que eu não acho que vale a pena, é comprar o livro por 200, para gastar diamante em outros eventos como o Gat é muito mais interessante, que aqui fica a dica. Mas aquele 200 de diamante seria mais para P2W, né? Quem é P2W tem gemas diamantes finitas e tal, sei lá, eu também estou com bastante diamante, mas eu deixo para certos eventos. Também temos a conquista da legião, dá para pegar alguns fragmentos a mais aí. Eu nunca participei, nem sei nem como é que funciona, tá? Mas se sua legião for top rank, não é o caso da minha, você pode conseguir aí alguns fragmentos a mais, isso aqui serão para poucos jogadores, né? Que são poucas legiões. Outra forma também que nós conseguimos é no tesouro do grande mestre. Lógico que é bem variado, né? A quantidade de fragmentos que nós recebemos, mas eu vou colocar uma média aí de um fragmento por dia que a gente tem gratuito, fora que a gente consegue ter extras aqui, né? Eu tenho, por exemplo, 46 extras aqui, mas vamos fazer aqui 5 recompensas e ver a média que vai sair aqui. Que nojo. Caraca. Empolgante. Sério que 5 vezes veio 3 fragmentos para mim sem nenhuma vez? Pô, que é isso? Outro local que nós conseguimos um livro azul é aqui na troca limitada, na Emporio da Gema, equivalente a 30 fragmentos a cada duas semanas. Vem aqui o livro azul, ou seja, nós conseguimos pegar até 2 livros azuis por mês ou 60 fragmentos ao custo de 80 gemas avançadas. Para você fortalecer aí a sua conta, aquele personagem que você tanto quer aí, full 5. Conseguimos também até 33 fragmentos, mais ou menos, até mais sim, dependendo aí da sua sorte, de fragmentos de livros azuis por ponto GT. E aí, Ney, como é que faz para ganhar ponto GT? Eu fiz um vídeo dedicado, né, sobre como adquirir ponto GT, se você não sabe, vou deixar indicado no Oscar, que tá certo? Mas no emulador, a gente ganha aqui 40 por dia e a gente precisa juntar mil pontos. Então, no emulador, a gente consegue 1.200 pontos por mês, que dá 11 fragmentos a cada mil pontos, tá certo? na loja da GT, isso pelo emulador. E no aplicativo lá, eu mostro também uma contagem para vocês, que a gente consegue aí um pouco mais de 2.000 pontos, sendo que a cada mil pontos é 11 fragmentos. Então, a gente consegue aqui 22 fragmentos. Só para vocês terem ideia, só de ponto GT aqui, meu, eu tô com 12.000 pontos, né, velho? Eu consigo aqui 12 vezes 11, que vai dar mais de 120 fragmentos aí que eu tenho guardado aqui para resgatar. Galera, olha só. Isso aqui, ó, é aplicativo de celular. Se você não tem PC, você consegue 22 fragmentos por mês aqui. Tem aqui mais uma que eu estou indignado com esse resultado de hoje. Na hora que eu estou gravando esse vídeo, vai flopar? Uma perda de tempo. Tá tenso, hein? Tá tenso, hein? Então, eu não vou nem contabilizar aqui o tesouro do GM nesse vídeo, tá? Mas fica aí com uma adição aí para vocês de bônus. E outro vibe aqui que a gente consegue bastante fragmentos de livro de habilidade é a máquina gacha. ela vem aí, a maioria dos meses ela está vindo e eu consigo aqui um livro de habilidade, tá? Se você gastar 15 mil diamantes. Você consegue um livro de habilidade. Fora que você melhora bastante aí a sua conta. Nem sempre vai vir com a temática de flores, independente da temática que venha, né? Às vezes eu esquipo, guardo para algum outro evento de gacha, por exemplo, né? Mas quando vem a temática de flores é muito bom. E fica aí mais uma opção para você economizar diamante e fortalecer a sua conta e ganhar ainda 30 fragmentos de livro de habilidade. Todo evento de gacha, só quando vem aí, por exemplo, um personagem que eu não quero, né? Que aí eu não pego. Por exemplo, vai vir Araiachiki, Saga Maligny, que eu já tenho bastante upskill deles. Aí eu não faço aí o esquipo, tá? Beleza? Mas gacha está aí disponível para você pegar 30 fragmentos, além dos recompensas que você ganha aqui nele. E logicamente existe várias outras metodologias para você ganhar fragmentos de habilidade, né? Que vem aí via evento, igual aqui a gente ganhou cinco fragmentos. Aqui nós estamos ganhando mais um fragmento aqui, ganhei dois fragmentos aqui. Aleatório, né? Esse evento aqui, né? Deixa eu abrir ele aqui para ver se a gente vai conseguir um fragmento de livro azul. Olha só, consegui um fragmento de livro azul de graça via evento, que é esse evento aqui, ó. Inclusive, eu fiz o vídeo, né? Apresentando para vocês aí como ganhar aqui, jogar todos os dias, né? Se você não viu, link nos caras lá também para você ver o que vale a pena, caso você não tenha visto. Vamos abrir aqui, ó. Posso ganhar aqui de cinco a quinze. Vamos ver o tanto que eu vou ganhar aqui. Seis. Um aí veio dois, o resto veio um. Agora vamos para a última opção aqui que eu poderia indicar vocês a adquirir livros, mas aqui eu espero que você esteja curtindo a vibe do vídeo, né? Já estamos aí na reta final com aquela moral com o seu like, sua inscrição e se possível compartilhar e depois vou apresentar também a minha tabela. Aqui eu não vou contabilizar também que são os mangáres, né? Normalmente a gente recebe um mangá novo por mês e a GT deu uma paradinha aí, mas normalmente se ela normalizar vai ser um mangá normalmente por mês aí que a gente ganha um livro azul. E se você ainda está precisando de livro azul, confere aí se você já consegue fazer alguma etapa que consiga um livro azul. Normalmente, se não me engano, é no capítulo seis, tá? Só chegar até o capítulo seis e é sucesso. Aqui então está a minha tabela, tá? Eu não uso nuvem, né? A galera fica pedindo o link. Cara, tira um print aí que você gostaria de guardar isso daqui. Mas é isso, ó. Eu consigo aqui isso aqui de boas por mês. É o tanto de fragmento que eu tenho menos o da troca limitada que eu ainda não uso a troca limitada. Eu prefiro usar o volume de habilidade, mas eu estou parando porque a galera do volume de habilidade e os metas já estão com bastante upskill, né? Não está com cinco, não, mas já dá para pensar em outros personagens. Então, se eu pegar isso tudo aqui, ó, eu vou estar aqui com quinhentos e vinte mais cem, vai dar seiscentos e vinte aqui, mas tira sessenta das duas troca limitadas que eu contabilizei aqui para vocês. Eu tenho aproximadamente quinhentos e sessenta fragmentos de habilidade, sendo que eu não contabilizei o tesouro do GM aí, né? Porque flopou na gravação desse vídeo, mas tem muitas pessoas que contabilizam em uma média de trinta fragmentos. Ou seja, quinhentos e noventa daria aqui para mim. E, obviamente, aqui eu estou colocando o mínimo na maioria das categorias. Com certeza eu ganho mais de seiscentos fragmentos. É raríssimo não upar um personagem em todos os skills. Normalmente eu upo aí três skills do personagem para fechar o treinamento. Então, se eu deixar de upar uma skill do personagem, eu perco aí quinze fragmentos de livro de habilidade, né? Ao invés de sessenta, eu ganharei quarenta e cinco. Então, para você saber se você está ganhando muito mais fragmentos do que eu ou menos, é só você contabilizar aí o que você está deixando de fazer, beleza? O que mais a galera deixa de fazer aqui é o PVP melee, né? Que eu ganho aí tinta para quem fica aguardando aí o PVP melee PVE, né? Que eu nos PVP estou ganhando trinta fragmentos de livro de habilidade a mais. A galera que é lendário vai ganhar mais fragmentos do que eu também por semana, por exemplo, tá? A galera que participa também da conquista da legião que aquela só do top rank ganha mais fragmentos do que eu que não é. O meu caso, é galera P2Win não vamos contar aqui o que que eu estou gastando aí com eventos P2Win aqui é tudo free to play que é a forma que eu consigo também, beleza? Então é isso Cavaleiros Amazonas esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido se vocês quiserem ver os outros guias de drop vai estar indicado nos cards como também o comparativo dos 12 templos e também como pegar os pontos GT tanto do emulador quanto também do aplicativo caso você ainda não conheça, beleza? Então é isso até o próximo vídeo se eu esqueci alguma local que deu up aí fragmentos de Libros Azuis deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho